Já direi muita traca, traca de buzão Foi de olho do seu avalante de carrão Enfriado, voltou até do boda-se, Fernando Fracassado, mas foi minha opção Deus na frente, muito fogo na missão Eu falei pra minha mãe, eu ia ralar Ela não sofreu, ela não chora Ela já ia o cima da peça, ela já ganha esse drone Eu falei pra minha mãe, eu ia ralar Ela não sofreu, ela não chora Ela defende esses homens, ela sempre chora E o que voltou pra mim, o centro dela voltou Isso é, Pedrinho Bora, André A chuteira rasgada, André Já direi muita traca, traca de buzão Foi de olho do seu avalante de carrão E o dia voltou até do bão Bora, Laura Fracassado, mas foi minha opção Deus na frente, muito fogo na missão Criticado, eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe, eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe, eu ia vencer E o que voltou pra mim, o centro do bão Eu falei pra minha mãe, eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Agora bugar E o que voltou pra mim, o centro dela contém Vai, vai, vai Bora, João, bora, João, claro Bora, Padre Maldéi Alô, Wagner Tá bem junto Faça seu nome, faça seu nome Tô legal, velhinha do raio aí Bala, pinha, bala, pinha Ai, ai Ai R.D.7.C.D.s Oi, D.D.R. Me diz onde cê tá tentando aqui Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Eu quero ver assim Com a gente, assim pra assim Alô, Leila Que é do tiktok É, eu vou ser voe Tira o pé do chão E o que? Tô querendo relembrar Tô atuar sentada no meu palo de Eu deixo de subir, não devo te galopar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah Tô querendo relembrar Atuar sentada no meu palo devagar Deixa de subir, não devo te galopar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Para o pedrão Ela pra chão Eita menino Vai, vai Olha o cabeça mix Bateu saudade de você Bateu saudade de você Olha o Magnet Calma gente, é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim O que é que você sabe fazer? Eu tô querendo revelar A tua sentada no meu baladinho Olha aqui, deixando isso, meu Deus Eu te ligo, eu te ligo, eu te ligo Eu te ligo, eu te ligo Olha aqui, ah, ah Tô querendo revelar A tua sentada no meu calo de manhã Deixa nisso, meu Deus Galopa, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa no papai Olha o céu Olha o céu Olha o céu Olha o céu Vamos pro rolê R.B.7.C.3 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 R.C.3 R.B.7.C.3 R.B.8 R.C.C.3 Porque tem muito interesse Antes que eu responda E tem chance porque tem muito interesse Ouça pra eu vários assim ali Quer saber se eu tô chocando Ouço tô nem amorando Depende, depende Quer saber se eu tô chocando Ouço tô nem amorando Depende, depende Vai Mariasmi Depende, depende Quer saber se eu tô chocando Paraíso dos danos E tentar me perguntar Quer saber se eu tô chocando Ei Fib, pede pra eu tô no chão Ei Jovem, pede pra eu vou ser Vai, vai, Clayuto Clayuto, percursa E já no beat E já no beat E já no beat Ai, galerinha de salteiro Alô minha galera já baiana Tamo chegando amanhã, viu? Hoje, hoje Vai, vai, vai Já acabou que nem eu tinha Agora é a pisadinha Alô, pra ali Chegou na linha Com uma rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se vou vir uma vez O que aconteceu? Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A bagadona Só que chava e o quê? Ela chonou na bota Olha isso Chonou na bota Bota pra pressão Botei de ladinho Botei atrás na frente Que botada louca Que botada Relaxa Chonou na bota 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 dinha Chonou na hora de ver o chão Botei de ladinho Botei Respeita o solo, viu, Clayuto Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Então a ideia é cuidar O que aconteceu? Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A bagadona sentou Ela ficou Ela chonou na bota Bota, bota, botadinha Sonoura, bota, bota Botei de ladinho Botei atrás de na frente Bota, bota, botadinha Chaliente Botei de ladinho Botei atrás de na frente Que botada louca Que botada diferente Chim Pedrinha Ô Julinho Isso aqui é pra você, viu Alô Felipe Alô Felipe E tal, tamo junto Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Pra você ver de um jeito que meu coração chamou Essa dessa vez de você Vai, vai Já rodei, vai Olha, Jocione Tô com junto A bagadona sentou a você Somente Será você Alô, tio Vai no episódio Daqui a pouco Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz isso Cê tá diferente das uvaes Pega do paletão Olha tudozinho Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz isso Cê tá diferente pro papai Vem que eu tô falando Que brasil vai Chegando a pressão Eu poderia encontrar Oh, ai Que eu poderia tentar te esquecer Você ver de um jeito que meu coração chamou Eu só quero saber de você Comigo assim, ó Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora é graça da você Na frente Pra dar você Para fundo Vai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz isso Cê tá diferente das uvaes Cê tá diferente das uvaes Eita papai Pega do paletão Alto e lago Ninguém faz como tu faz isso Ora, Erika Você tá diferente das uvaes Eita papai Para tudozinho Isso é Isso é Pedrinho pisadinho A chama na pressão Oi O Alex na pareidinha Isso é pedrinho pisadinha Para tudozinho Para tudozinho Depende Mistura o papai Para tudozinho Alô, Alex cantor Pira isso, ela me usa Quem vai entender Eu tô beijando a boca dela Mistura o sofrimento Alô, para a pincelchinha Ela não tem coração O jeito Que me conquistou Ela não merece o meu Ovo e velha Essa putaria disfarçada Vai ligar aqui Ela me usa Me chupa Me lambe Só diz que eu Me gemela Tô amando e sendo usado Eu não me usei Eu não me mandei Só diz que eu Me gemela Além dessa pareidinha Tô amando e sendo usado Tô amando e sendo usado Estourou, estourou Vai de onde é que lá Oi, ei, ei Pare de um vaqueiro Estourou, viu, viu, viu E daí Se ela me usa Quem vai entender Eu tô beijando a boca dela Me jurando o sofrimento Com o Brasil Ela não tem coração Vou, não, mas não é O ju Já que ela não me assume Eu vou vivendo Só tem paria Ela me usa Me chupa Me lambe Só diz que eu Me gemela Tô amando e sendo usado Ela me usa Me chupa Me lambe Só diz que eu Me gemela Tô amando e sendo usado Valorim, mas tamo junto Chamar na frente Chá Vai que lado Pé, curso Alô, Rona e Eric Lima Oi, oi, oi Olha aqui, Lima Pra sair Ela me falou Que carrei Ela me falou Que carrei Me pedindo Acabar E cada brisa Eu falei bem Tô tomando uma bolinha Que hoje tem 17 anos E eu me pedindo Ela me falou Que carrei Me pedindo Acabar Ela com a pica E cada brisa Eu falei bem Tô tomando uma bolinha Que hoje tem 17 anos E eu me pedindo Junto com o Júlio Onde que acontece a festa Que chamou de planta Eita Vê se pode A novinha tá jogando Em cima do camarão Vê se pode Vê se pode E a novinha tá jogando Em cima do camarão Vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando Em cima do camarão Vê se pode Vê se pode Na início o caso da manutê Show Ela me falou Ela me falou que carreira e bebida Que bala, que fica na brisa, que fica na brisa Eu falei bebê, então tomo uma galinha Que hoje quer dizer se é que tá sem ouvir Hoje junto comigo, antes que acontece a festa Me chamou de canto pelo e velho Alô, do que é? Vamos junto Boa novinha da roda do rechonado É o seu igual, é o seu igual, é o seu Boa novinha da roda Alexandre Oi E a vez se pode Para a cabeça de mim Para o Fabiano E a vez se pode E a vez se pode Boa novinha da roda Perdi o papai Realmente, pra todas elas fiz esse beat Dá pra ver ela Descendo 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 E o que? E o seu novinha Novinha Rasga E o seu novinha 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 E o que? Joga pra trás Pra trás Pra trás Oi E o seu novinha Joga a bunda pra trás Segura assim, segura assim Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Sentiu a pressão do Pedrinho pisadinho Joga a bunda Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Puxa, adianta, tecla Puxa, adianta, tecla Respeita o repertório, bebê Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando no movimento Vai, vai, balançar, balançar Empurrar, empurrar Tira o pé do chão Eita Só me viajar de avião Só o ato, ato, boadão Eu acabei no vasco, na riva do atributão Cava meu coração, olha pra chão Deixa ela passar Em câmera lenta Até o agabundo soriente Usa calçadão Olha o swing no papel Comigo viajar de avião Já vejo o vasco, na riva do atributão Vai, vai, bora, manda Olha aqui, deixa ela passar Olha, em câmera lenta A tatalha, a munição Usa calçadão Alô, Albi Alô, Albi Alô, Albi Tamo junto Dá, jiu Pode anulhe, pode anulhe, pra hora do clima É a sua menina da vila Joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de trêsão Pensa Felipe, mexa lá, Zui, Felipe Pegue a beira, leva, derroga muito Alô, Lucina, Maduza, usa calçadão O povo comenta, o templo, o taralho, o suído É tão viagem, ó de avião Só bateu, bateu, malvado Joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de trêsão Deixa ela passar, comer a lenta Alô, doidinha, dá de comida, tamo junto Comenta, o tempero dela tem pimenta Ei, sim, vai, ei, não Ô, John Declas, quem quer galopar aí? Caiu do pergunçado Me apaixonei, o quê, o quê? Que goza? Eu quero ver geral cantando Ei, ei, e o quê? Tá mal acostumada Só quem tá feliz aí Alô, meu professor André Sadais E o cantor, meu professor André Sadais Eu quero ver geral câmbio de uma coisa ere senão Alô, Maurício André Sadais Ai, mano, Gustavo Que goza, boza, boza, boza Pra elo, meu professor André Sadais Diamante Pra galoparal, França 38 Mano que joga comenta E o que, o que, a gente Que goza, o que, o que, o que Eu quero ver geralADE Conta, boza, boza Autou Pol immature, conta, botam Você logo Dion Allison Ol Kalau Olha aqui eu, me apaixonei pela mulher certa E a sociedade, tá mal acostumada Mas a minha só quer botada 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 Pra fazer Pelas parada louca Vai Pelas parada louca Corre bebê, pede pra fazer Aquela gelada louca que eu faço com você Corre bebê, pede pra fazer